O calvinismo não crê em livre-arbítrio, o arminenismo sim, o calvinismo crê em livre agência, eu explico, por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, dia 11 de julho de 2003, olha, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje eu não erro mais, pergunto a você, é possível? É possível? Não. Não, por que não? Porque em algum momento a gente vai cair. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o erro. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar, ele podia escolher não pecar, hoje você e eu não podemos. Ah, nesse sentido. Nesse sentido, é isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho meus caminhos. Exatamente. Eu posso escolher entre esquerda e direita? Claro, pode, é isso. Eu posso escolher entre viajar ou ficar? Isso é livre-agência. Ah, não é livre-arbítrio? Não, isso é livre-agência. Você escolheu vir usar o moletom hoje. Eu escolhi vir de um paletó azul. É livre-agência? Isso é livre-agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo na sua plenitude. Nossa, é outra... É outra percepção. É.